Salve, salve, salve de Paraná, chegando para mais uma edição do programa Cidade Alerta, primeira edição da semana, começando agora, eu junto com você, até as 19 horas, vamos levar para você os principais acontecimentos das últimas 48 horas. Eu aqui conto com a sua audiência, muito obrigado a todos que têm aí acompanhado a programação da CIC TV Record Rondônia, nosso abraço, muito obrigado de coração, especialmente você aqui da região central, que tem nos acompanhado e tem nos colocado aí, sempre em primeiro lugar na audiência, muito obrigado a todos, tá bom? No programa de hoje você vai acompanhar comigo, após sofrer acidente, homem tem caixa de som furtada, você vai ver também, homem é preso portando pistola após discussão com funcionário do esgotamento sanitário, você vai acompanhar, homem é preso portando simulacro de arma de fogo, homem assassinado a tiro no bairro Valparaíso na última sexta-feira, avó cuida de criança que supostamente pode ter sido arremessada por cima do muro, você acompanha ainda nessa edição, o jovem que foi baleado com um tiro na nuca, jovem é detido com poções de cocaína, essas e outras você acompanha comigo a partir de agora aqui no programa Cidade Alerta que está no ar, logo trazendo a primeira matéria para você, após sofrer acidente, homem tem caixa de som furtada, você acompanha agora aqui na tela. Obrigado mesmo, minha gente, chegando ao final de mais uma edição do programa Cidade Alerta e te promete voltar amanhã, isso se o grande instrutor do universo nos permitir, pois graças a ele a vida continua e com ele eu quero continuar vivendo. Vem aí, Jornal da Record, logo em seguida, TIC News com Évito Leone e Médio Santos. Boa noite.